O vencedor, primeiro não me extinguirá Até cumprir sua missão Mostrará a ajuda do poder Develar o caminho pra vencer Oh yeah! Oh, seja amanhã, era azul Me lembrou que essa luz ligue a lá Que é um sonho Oh, não me engançou na necessidade Que te ama, baby, brinara Oh, não me engançou na necessidade Oh, não me engançou na necessidade Oh, não me engançou na necessidade